Olá bebês do Colégio Cristão Efigênia Tobias, aqui é a Tia Bela para cantar com vocês uma das músicas que nós temos aprendido na nossa aula, não é verdade? Papai e mamãe, vocês também podem aprender uma das canções que nós temos trabalhado com os bebês e essa canção ela trabalha tantas articulações com a boca que vai auxiliar o seu bebê na fala, no desenvolvimento da fala, além de trabalhar a vivência musical, todo o desenvolvimento também rítmico do seu bebê. Então você pode cantar assim. Vamos lá bebês, cantem com a Tia Bela. Cavalinho faz assim, a pipoca estoura assim, gosto de beijinho assim, mas agora eu vou fazer com a chechão assim. A pipoca estoura assim, gosto de beijinho assim, mas agora eu vou fazer com a chechão assim. Eu quero ver o bochechão de todo mundo. Um beijo para cada um de vocês, bebês, para o papai, para a mamãe e para toda a família. Tchau!